Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha galerinha estamos aqui para fazer uma invasãozinha dupla galera apareceu na tela player 6800 tá já vamos correr para ela aqui porque o negócio tá doido e logo ali já tem a base player 9800 também ó que interessante né 6800 e 9800 né só pegou o 6 do primeiro ali inverteu ou pegou o novo do primeiro inverteu também né e já vai ser a mesma base tomara que as duas sejam top hein porque tomara que as que seja top já de cara eu faço 8 talvez a outra seja boa né vamos ver vamos ver vamos ver o que temos aqui ó galerinha galerinha ó temos nada aqui ali só minha motoca e a base level 1 ó level 1 mesmo eu falei level 1 pensando no level 2 só que eu acabei que eu vi ali ó então vamos galera ó e rapaz ó não deu muito não vamos quebrar esse daqui ó vamos ver se tem itens aqui ó ó tem uns ferrinha ali por enquanto fica aí né vamos quebrar galera balzinho aqui tirei aquele printzão doideira do doideira e aqui ó temos os itens aqui e que temos aqui temos ó e ó rapaziada veio um conjunto ali de bloques ai vai para de atirar não vamos lá vamos lá tirando esse aí tirando esse aí tirando o próximo vem 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 pode vir mais vem mais vem mais aí ó só no tira aí também ó beleza beleza tá maluco galera tá doidão quebre 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 aqui como que vamos ó mais itens aqui ok de boa de boa de bom para quebrar o nosso campeão eu quero quebre quebre aqui ó quebra aqui ó queira quebra aqui ó ó ó Beleza, você, você, você Aí já tá vindo zumbi, e zumbi tá vindo, e zumbi tá vindo E zumbi tá vindo, tá vindo aqui, tá vindo aqui Ó, aqui também, beleza, e vamos pra cá, vamos pra cá Ó, ó, tiro, 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 tiro E tiro, 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 tiro Hum, maravilha, maravilha Ó, quebra aqui Ah, ok, vamos quebrar aqui também Quebre, quebre, quebre Beleza, e quebre aqui, ó Quebre aqui, quebre aqui Ó, pedras, e vamos aqui Nossa, eu tô quebrando, depois a gente passa olhando certinho aqui, ó Mais madeira, né, e vai pegar mais uma horda zumbi Zumbi, galera, não é zumbi, mano, é zumbi Ha, 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 moço, zumbi Beleza, e aqui também, ó E... Ó, agora no soco, tá bom no soco, tá bom no soco, ó É na porrada, é no boxeamento aqui, ó Ó, 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 no vestido de luta, boxeamento, hein Ha, 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 é o ato de lutar boxe com zumbi Só procurar o dicionário aqui que é boxeamento aí, ó Então tem que ser, seria boxe, boxe zumbiamento Nossa senhora, ainda ficou pior que o outro, hein Então, galerinha, ó, gasolina Vamos lascar essa aqui Já põe você, 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 você Tá? E põe aqui, beleza Ahn, aqui Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá Agora sim, galera, vamos passar pegando o que a gente precisa aqui, ó Ahn... Peraí, deixa eu começar aqui de cima Eu quero começar aqui de cima Eu vou lascar de essas madeiras aqui pra dentro, ó E aqui, por enquanto eu não quero pedra Ahn, vou pegar isso aqui, ó Isso aqui está separado, hein Vamos juntar com isso daqui que eu peguei, ó Ó, deixa eu ver que dá pra quebrar ainda Não vai vir biguando agora, não Ó, mais ali Eu não sou muito fã de ficar quebrando bancada, não Mas faz muito barulho Não vai nem quebrar mais, não Ahn, essa não vem coisa muito boa, né Ó, pega isso aqui por enquanto Vou levar essa corda aqui Que eu não quero Ahn, aqui Machado, beleza, motor, motor, roda, não quero não Pega essa lanterna Ahn, peraí Deixa isso daí Vou pegar esse aqui Vou deixar essa machadinha gasta E aqui Vou arrancar esse trem aqui, ó Então, galera, o que acontece? Nesse baú aqui Eu só vou trocar essa machadinha porque eu não gosto dela muito gasta Eu tenho a mania de ficar não levando os trem gastos, né Então, galera, ele pegou os melhores itens ali Pra mim Não foi aquele show de maravilha, né Então Mas pegou muitos ali que a gente utiliza, tá É o que eu sempre falo Tem invasão que vai vir boa Tem invasão que vai vir legal Tem invasão que a gente pega uns itens bons, né Mas nem sempre vai vir aquela louca, né Mas pelo menos a gente pega itens bem da hora Ele que utiliza Que facilita a nossa farmada, tá Menos tempo que eu vou gastar farmando Então, galerinha, vou guardar os itens e vamos pra invasão de vingança Então, galerinha, agora a gente vai pra base aqui 9800 Base muito louca Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal aí E, galerinha, será que ela vai ser estilo a outra? Vai ser melhor? Vai ser pior? Vamos ver agora Então, entrando aqui, o jogo carregando Vamos ver aqui, ó Temos uma porta aqui Temos uma portona Na base toda, level 2 Ou pelo que parece ali, né Mas a portona, galera Ela é level 4, hein Aí sim, hein Ninguém derruba essa porta aqui, não É por isso que eu não vou derrubar ela Vou pela janela Vamos pular janela Você pula janela? Não tem como a gente pular janela Não dá Não dá, não dá, não dá Então, vamos aqui, ó Um baú Tá, tem mais coisa pra cá Tem mais coisa pra cá Tem só um baú ali, será? Será que não vai ter mais nada aqui, galera? Será que essa base vai ser sacaneada assim? Ah, tem uma fileirona de baús aqui Tá, tá de boa Então vamos quebrar esse daqui, ó Achei que ia ser só ele, né? Ou, jura... Não, jurei Eu não jurei Eu tava sentindo Que ia ser só aquele baú lá, né? Mas não foi Ó Por enquanto, só esse kit primeiro, só corros Vamos ver o que tem pular de cá Vamos ver aqui, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Ih, já tá vindo zumbi Ih, já vi que o baú tava vazio, hein? Aí sacaneou, hein? Será que vai ter tudo vazio ali? Ó É impossível Acho que ele não vai ser tudo vazio, não, galera Tinha até ele fiz ali Vamos aí, ó Tirando aí, tirando, tirando Beleza, beleza É, vamos aqui, ó Aqui já não tem Já vi que não tem nada E aqui, aqui, aqui O que é que tem? Ó Aqui não tem nada Ixi Aí tá vazio também Ó Eita É uma corda Tem uma corda Não tá vazio E os grandões Geralmente os grandões aqui Costumam ficar vazio, né? Ah Os grandões tão cheios, né? Os grandões tão cheios, pô Sacanagem, né? Uma corda ali é da sacanagem Poxa vida Vamos aqui, ó Bom, bom, bom Bom, bom Vamos Vem, vem, vem Seus doidão Vem, seus doidão Pode vir pro balta Vem pro balta Beleza Beleza, beleza, beleza Então aqui, ó Você, 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 você Tá, vamos aqui Ok Quebra esse daqui Ó Nada Opa, não é parede não Não é parede não Ó Aqui Tem uma roupa Tem uma roupa Tem uma roupa Tem uma roupa Minha roupa já tá no vermelho, hein? Vou pôr assim, ó Vou trocar assim, ó Beleza Então aqui, ó Aqui não tem nada Aqui Vamos sair pegando praticamente tudo aqui, ó Só pra ver o que acontece Vamos ver se dá Ahn Tocar esse facão aqui Nessa marchadinha fica Me dá pedra Deixa eu ver aqui, ó Matinho Deixa eu ver se Eu quero trocar alguma coisa Pra que algumas coisas gelar Apesar que eu não peguei muita coisa boa assim Ahn Tá, eu vou ficar dessa forma aqui, galera Não é pra falar Ah, não Não quero nada daquilo ali, não Quer pegar o negócio ali Mas eu pensei Não, não preciso, não Não preciso, não Não preciso, não Então, ó Aqui, aquele que quer pegar tudo Aqui eu vou querer trocar umas coisas, tá? É Isso daqui Fica Isso daqui fica Isso daqui fica Vou levar você E essas duas águas aqui, ó Como vocês sabem, né? Eu uso água pra dedéu ali No assentamento Deixa eu só ver outro trenzinho aqui, ó Eu vou trocar esse Hum Vou trocar essa madeira aqui Pra essa semente Belezinha, belezinha, galera Acho que foi isso daí, né? Até que as duas bases Elas ficou bem próximas Ali do que era, né? Em questão de itens, né? Mas tá de boa Se você gostou Deixa o like Eu sou o Balto Só fora, só fora, só fora Se você não sabe, galera Qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados Do estilo que você gosta E ganha dinheiro todo dia por isso E se você convidar os amigos Você ganha uma grana top Então vou deixar o download na descrição desse vídeo, galera Que você vai lá Baixa o aplicativo E também entra com o nosso código aí Que você vai ganhar uma bolada a mais Também tá na descrição desse vídeo Logo aí embaixo Daí você começa a se divertir Assistindo o vídeo Mas corre, galera Convida os amigos A mãe, o cachorro O tio, o periquito O zumbi, o dinossauro Não, peraí Apesar que o dinossauro Pode até usar os anos de celular A gente não sabe Os zumbis no jogo estão E é dinheiro de verdade Todos os dias Que você pode sacar usando o Pix E usar onde quiser Pagar conta Pagar luz Pagar comida Ou comprar coisas nos jogos Estão baixo na descrição Pesão